Já chegando a boa noite, solicitamos a gentileza de ativarem o modo silencioso dos seus celulares. Antes de darmos início aos trabalhos, alguns avisos de caráter geral. Solicitamos que os participantes preencham as duas fichas de avaliação, uma sobre o Congresso e outra sobre a atuação do CNMP. As avaliações encontram-se nas pastas do Congresso e devem ser entregues no credenciamento. O check-out será realizado até o dia 23, quinta-feira, impreterivelmente até o meio-dia. O CNMP disponibilizará maleiro dia 23, no credenciamento, para aqueles que desejarem usar o serviço. Para o início dos trabalhos, convidamos a moderadora, senhora Thaisa Dager, secretária da Secretaria de Planejamento Orçamentário do Conselho Nacional do Ministério Público. Para proferir a palestra, a prospectiva como subsídio para o planejamento, o orçamento e a gestão estratégica, convidamos o diretor de prospectiva estratégica do Instituto Sagres, Raul Sturari. E a diretora de Planejamento e Gestão Estratégica do Instituto Sagres, senhora Maria Verônica Corílio Campos. Com a palavra, Thaisa Dager. Boa tarde a todos. Essa é uma palestra do tema de orçamento que, tradicionalmente, compõe a grade do Congresso de Gestão. No Conselho Nacional do Ministério Público, estamos aproximando cada vez mais a área de orçamento com a área de gestão estratégica. É nesse sentido que convidamos os palestrantes Raul Sturari e Maria Verônica Colírio Campos. Raul Sturari é doutor em Política e Estratégia Marítima pela Escola de Guerra Naval. Doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Pós-graduado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduado em Administração pelas Faculdades Salesianas de Ilins. Foi secretário executivo do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do Instituto Sagres, Política e Gestão Estratégica Aplicadas, onde atualmente é diretor de Prospectiva Estratégica. Foi coordenador e consultor em diversos projetos de planejamento e gestão estratégica, com destaque para Projeto Brasil Três Tempos, do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Cenários Ambientais 2020 do Estado de São Paulo, Plano Goiás 2030 do Estado de Goiás e redesenho do Sistema Estadual de Planejamento da Bahia. Atualmente, é consultor para apoio ao planejamento estratégico do CNPQ. Professor de pós-graduação e consultor na área de gestão estratégica, com ênfase em Planejamento, Prospectiva e Dinâmicas Governantes. Já Maria Verônica Colírio Campos é diretora de Planejamento e Gestão Estratégica do Instituto Sagres, graduada em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Economia, pós-graduada em Administração Financeira e Orçamentária, Formulação de Políticas Públicas e Contabilidade Pública, MBA Executivo em Gestão Empresarial, e Especialização em Educação pela Universidade de Brasília, com docência superior. Doutoranda em Educação com foco na aplicação das neurociências no campo da educação corporativa. Habilitada como personal e Leader Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, SEBRAE. Foi servidora da Polícia Federal, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Fazenda. exerceu funções na Secretaria do Tesouro Nacional como assessora e como coordenadora de responsabilidade fiscal das empresas estatais. Na Secretaria de Política Econômica, foi coordenadora do Programa Nacional de Desestatização. Foi coordenadora de comitês interministeriais para assuntos financeiros, tributários e de renegociação da dívida pública. designada Conselheira Fiscal do Tesouro Nacional junto a seguintes estatais IBGE, Embrapa, Grupo Telebrás, Eletrobrás, Radiobrás e Instituto de Resseguros do Brasil. Atuou na Conta Única da União no período da implantação do Plano Real. Com a palavra, doutor Raul Stolares. Obrigado, doutora Thaisa. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de vir aqui intercambiar conhecimento com as senhoras e com os senhores. E queria começar pedindo a Thaisa autorização para ficar de pé. Posso? Posso? Se quiser, se quiser te fazer. Fique à vontade. Prefiro andar um pouco a gente sentado e eu perco um pouco a liberdade. Nós viemos falar aqui de um assunto, de um tema que não é muito comum ainda na área de planejamento e orçamento. A minha especialidade é prospectiva. Mas nós, dentro do Instituto Sagres, trabalhamos em, como a diretoria que se relaciona bem e uma das áreas que a prospectiva mais se relaciona e vocês vão ver aqui que eu vou apresentar e vou dizer porquê, é exatamente a área de planejamento e gestão. Motivo pelo qual eu trouxe a professora Verônica que durante a apresentação ou mesmo durante as perguntas, se eu tiver alguma coisa de orçamento que eu não saiba e eu não sei muito de orçamento, aí eu peço socorro a ela, por favor, e vocês me ajudem a fazer as perguntas. Nós vamos falar de prospectiva. Vamos ver se está funcionando, tá? Tá. Nós vamos falar de prospectiva como subsídio para o planejamento, orçamento e gestão. Prospectiva, a própria palavra já é autoexplicativa. Na verdade, a palavra prospectiva como se contrapondo à retrospectiva que olha para o passado, a prospectiva olhando para o futuro, ela foi cunhada pela primeira vez no ano de 1958 por um francês chamado Gaston Berger e ele lançou uma revista chamada Revista Prospectiva e na época ele, a título de editorial, ele colocou um artigo que tinha o título Atitude Prospectiva, quer dizer, olhando como a gente deve olhar para a frente. Bem, e o que isso tem a ver com o planejamento, orçamento e gestão é o que a gente pretende conversar com vocês durante uma meia horinha, uns 40 minutos e depois à vontade para fazer perguntas. Se porventura tiver uma pergunta que a gente não pode perder a oportunidade, por favor, fique à vontade, a gente interrompe e a gente vai conversando, não há formalidade aqui entre nós. Mais prospectiva, olhar para o futuro, olhar para o futuro, eu acho que seria interessante a gente começar dando uma olhadinha no futuro que já está disponível. Talvez não esteja muito comumente entre nós, mas eu diria não tanto pela tecnologia, mas muito mais pela cultura nossa atualmente. Vamos dar uma olhada no futuro que talvez esteja disponível. Tem som? Tchau. 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 Não tem nada com a Cisco, hein, gente? Não estou fazendo propaganda, não. mas eu fico imaginando a doutora Thaisa, por exemplo, precisando fechar o orçamento dela, precisando tomar uma decisão aonde ela vai envolver o coordenador do Ceará, que vai envolver o coordenador de Campo Grande, não sei se eu estou acertando as pessoas que estão aqui, o outro de Cuiabá, e ele precisa pegar uma, fazer uma consultoria, quem sabe com a doutora Verônica, que é especialista em orçamento e ela vai fazer tudo isso daí que nós não fazemos hoje, talvez porque a gente não tem uma boa conectividade ainda, e talvez porque na cabeça da gente a gente não está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais tradicionalista para poder fazer isso. Bem, a Prospectiva olha para isso também, mas olha para isso de uma maneira um pouco metódica. E, antes de chegar nesse método, eu queria contar uma historinha do método. É claro que vocês estão olhando ali e estão vendo o cosmos. Nós temos endereço nesse cosmos, todos nós temos endereço no cosmos, aliás, endereço comum. Eu estou com... Todos nós moramos na Via Láctea, e na Via Láctea, todos nós moramos... Esse... Ok, obrigado. Todos nós moramos no Sistema Solar. E no Sistema Solar, todos nós moramos no ponto azul, planetinha Terra. E no planeta Terra, a coisa de uns 500 anos atrás, durante o Renascimento, Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano. O que isso tem a ver com prospectiva? Nós estamos voltando 500 e poucos anos atrás. Esse homem vitruviano, que foi desenhado por Leonardo da Vinci, na verdade, ele tentou... Ele tentou, não. Ele aperfeiçoou um trabalho que tinha sido feito por um arquiteto romano muitos séculos antes. o trabalho dele foi transformar, foi desenhar o homem com as suas dimensões perfeitas. O homem é encostrado um ser humano, com as suas dimensões perfeitas. E a história mostra, ele conseguiu, pela primeira vez, fazer esse desenho. Esse desenho estava inscrito primeiro num quadrado, depois num círculo, mas, na verdade, ele compõe um pentagrama. E, através dessas medidas perfeitas do homem compondo um pentagrama, da maneira como está ali, é que se descobriu o número fi, o número fi que é o número da natureza, é o número da complexidade, é o número que alinha a natureza terrestre com a natureza cósmica. E foi com essa ideia do pentagrama de Leonardo da Vinci, alinhando com a natureza cósmica, que nós fomos construir a nossa metodologia, inspirados por ela. Essa metodologia, ela se chama Ferramentas Integradas de Gestão Estratégica. Para vocês que trabalham com gestão, trabalham com orçamento, trabalham com planejamento, vocês vão ver que essa metodologia não tem grandes novidades. Ela, na verdade, todo o conceito dela é integrar ferramentas. Se é que ela tem uma novidade, a novidade é tentar colocar numa única metodologia, integrar as ferramentas, os instrumentos, as práticas, as técnicas e os métodos, que não só estão disponíveis na literatura, mas que também são praticados por instituições públicas, privadas, terceiro setor, com as melhores práticas. A ideia toda da metodologia FIGI é essa. Vamos ver como é que nós desenhamos essa metodologia para chegar aonde a gente quer. Começa tudo com a intenção estratégica. Extensão estratégica, que alguns chamam de identidade da instituição, ela deve iluminar todo um processo de planejamento e gestão. esse iluminar, esse processo de planejamento e gestão com a intenção estratégica é basicamente definir qual que é a missão da organização e o Ministério Público fez isso muito bem pelo seu Conselho Nacional do Ministério Público, aonde que estão os valores da organização, onde está a visão de futuro da organização. O Ministério Público tem isso muito bem, aliás, no processo que começou alguns anos atrás e está sendo revisto agora. Bem, algumas metodologias, além de missão, visão e valores, colocam também fatores críticos de sucesso e o negócio da instituição. Mas, ou seja, é a identidade aquilo que precisa ser feito. Segue-se a avaliação diagnóstica. Todo processo de planejamento e gestão invariavelmente tem um diagnóstico. Nós não gostamos de chamar simplesmente de diagnóstico, a gente chama de avaliação diagnóstica porque a avaliação é o último nível de conhecimento proporcionado pela taxonomia de Bloom, que é uma taxonomia com a qual a gente trabalha. Então, trabalhando no último nível, nós não simplesmente fazemos um diagnóstico, que seria um exame, um degrau abaixo, mas a gente empresta esse diagnóstico com juízo de valor. Quer dizer, fica um pouco mais complexo, é assim que a gente gosta de olhar para o ambiente interno, assim que a gente gosta de olhar para o ambiente externo. Muito bem, a intenção estratégica e avaliação diagnóstica possibilita que a gente faça o plano estratégico. não, foi, foi, finalmente foi. O plano estratégico. Para nós, plano estratégico é de longo prazo. Se alguém falar para a gente planejamento estratégico de longo prazo, eu vou dizer que é igual subir para cima e descer para baixo. eu vou falar que é pleonasmo. Perguntaram para a moça uma vez, a moça foi no oculista, sentou lá e falou assim, doutor, eu estou com conjuntivite no olho. E o doutor falou para ela, isso é pleonasmo. Ela falou, doutor, o pleonasmo é grave? Era o house, era o house. E aí, o plano estratégico para nós é sempre de longo prazo. Não quer dizer que só porque ele é de longo prazo que ele é estratégico. Tem uma série de outras características de planejamento estratégico. Ele tem que ser para a instituição como um todo, ele tem que abarcar a instituição, tem que envolver todo o seu pessoal, etc, etc, etc. Mas, quando se fala em prazo, para nós, plano estratégico é... Bem, segue-se o plano tático e segue os planos operacionais. É fundamental desdobrar a estratégia em planos táticos e planos operacionais. O plano tático no nível de direção, gerencial, e depois o plano operacional. Nós trabalhamos com isso há algum tempo e a gente tem visto instituições, principalmente agora no serviço público, que têm planejamentos estratégicos de ótima qualidade, mas ainda não conseguiram com a mesma qualidade desdobrar em plano tático e plano operacional. E o que acontece com isso? A execução fica muito comprometida. Então, é fundamental saber que precisa descer aquilo que a iniciativa privada chama de chão de fábrica. Tem que deixar o chão de fábrica e fazer com que efetivamente aconteça. Muito bem. Aquele ciclo ou o meio ciclo que eu apresentei constitui o planejamento da organização. Ao planejamento, obrigatoriamente, segue-se a execução. A execução é fundamental. Ela tem que ser não só refletir o plano estratégico, o plano tático, o plano operacional, como ela tem que constantemente ser monitorada e avaliada. A execução tem que passar por um processo contínuo, permanente, de monitoramento e avaliação. por quê? Porque isso, o mundo muda todo dia. A única coisa que a gente tem certeza nos próximos anos é de que o mundo vai mudar muito. Então, a ideia de um planejamento congelado, a ideia de um planejamento fixo, que simplesmente é feito e depois tem que ser executado daquela maneira, porque foi assim que foi planejado, é o fracasso, é a fórmula do fracasso. Mitzenberg, no começo da década passada, por volta de 2002, 2003, ele escreveu um livro que hoje é um clássico chamado Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Essa Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, ela reflete a queda, porque o planejamento estratégico, até aquele momento, ou muitas instituições que fracassavam no planejamento, eles tinham um planejamento muito congelado. Então, ele começa a ganhar consistência quando você admite que se o mundo muda, o meu planejamento tem que ser também dinâmico e flexível o tempo todo. Bem, então, esse monitoramento vai possibilitar que a gente tenha ações corretivas e essas ações corretivas, elas podem ser junto aos planos operacionais, junto ao plano tático, junto ao plano estratégico, fazendo um constante monitoramento do ambiente interno, do ambiente externo, que é a avaliação diagnóstica, e mesmo da intenção estratégica. E algumas vezes é preciso parar e recomeçar tudo de novo, quer dizer, fazer uma revisão profunda da intenção estratégica, da missão, visão e valores, e aí segue-se esse ciclo todo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são familiarizadas com a área de planejamento, são familiarizadas com a área de gestão, e eu queria perguntar, como eu disse no começo, não tem nada de novidade aqui, o que vocês identificaram nesse looping, nessa volta que eu passei aqui? Alguém me dá o feedback? Ok. PDCA? Alguém conhece o PDCA? Tudo bem. Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui é de uma ferramenta muito conhecida chamada PDCA, é um acrônimo em inglês, planejar, executar, checar, que é conferir e corrigir, atuar para corrigir, na verdade, quando a gente fala dessa metodologia, o cerne da metodologia é um PDCA, onde eu tenho o planejamento, naqueles cinco balões que nós falamos ali, a execução, a molestiação, as ações corretivas que ele se segue. Mas o que que dá consistência? Onde que está a integração? Se eu até agora falei de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas falei de um PDCA. Ele ganha consistência primeiro porque o nosso é apoiado em tecnologias da informação e comunicação. Nada, hoje em dia, se faz sem apoio das tecnologias de informação e comunicação. E ele é iluminado, nós estamos voltando a falar aqui do nosso pentagrama, ele é iluminado por cinco estrelas. A primeira estrela é a inteligência estratégica, que fornece técnicas, ferramentas, métodos que apoiam todo esse PDCA, mas em especial apoiam a avaliação diagnóstica com análise do ambiente interno, em especial análise do ambiente externo, que é feita com inteligência estratégica. Além disso, vem a prospectiva. então, observem que eu estou enquadrando a prospectiva para vocês, se eu conseguir fazer mudar aqui, está certo? Obrigado. Bem, a prospectiva estratégica, nós vamos voltar a falar dela, é aquela que apoia também todo o PDCA, mas em especial o planejamento estratégico. nós também apoiamos no PDCA, desculpe, no Balance Score K, Balance Score K é uma metodologia que chegou no Brasil no começo dos anos 2000, foi criada em meados da década de 90 por dois professores, um deles era de Harvard e Kaplan e Norton, e esses professores Kaplan e Norton estabeleceram toda uma metodologia de gestão que hoje é bastante difundida e eu sei que também é praticada aqui no âmbito do Ministério Público. Nós também nos apoiamos em Kaplan e Norton, então todo o crédito é para eles, mas porque nós trabalhamos com longo prazo e porque nós trabalhamos também com muitas instituições públicas, nós fizemos uma série de adaptações a Kaplan e Norton, ele não é aplicado exatamente como está nos livros dele. Bem, uma outra disciplina que nos ajuda muito é a comunicação social. Eu gosto sempre de dizer que no começo em alguns projetos que a gente desenvolvia, a comunicação social não era tão presente de maneira tão explícita como nós colocamos atualmente e a gente costuma brincar que apanha sempre dos projetos que participa, né? A gente procura apanhar de coisa nova, mas de vez em quando apanha de umas coisas velhas também não gosta. E dentro disso daí é que nós acrescentamos a comunicação social aí vista no seu sentido mais amplo, principalmente junto ao público interno, público externo, com metodologias de cultura organizacional, mudança de clima, etc, etc, que nos apoia em qualquer projeto de planejamento e gestão que a gente faz. E por último, aquilo que nós chamamos de dinâmicas governantes. Dinâmicas governantes é uma marca do Instituto Sardes também, assim como a metodologia FIGE. Dinâmicas governantes têm sido chamadas por alguns administradores de gestão de stakeholders. Stakeholders é traduzindo, acho que a melhor tradução que existe são partes interessadas. E essa gestão de stakeholders nós praticamos de maneira um pouco diferente. A gente trata com inteligência competitiva, quer dizer, em relação a outros atores e eu estou falando de atores aqui não são pessoas físicas, mas em especial segmentos da população, pessoas jurídicas, organizações, etc. E a gente procura tratar isso com teoria dos jogos e jogos de atores e tratar isso também com técnicas de negociação. Então é um pacote, eu precisaria aqui de uma outra exposição para explicar melhor dinâmicas governantes, mas é um pacote que inclui, como eu estou falando, inteligência, teoria dos jogos, jogos de atores e técnicas de negociação. A verdade é que nós brasileiros, de maneira geral, não somos muito bons de negociação, a gente negocia mal. Membros do Ministério Público, não. Eu sei que o Ministério Público, inclusive, tem estudado, tem se aprofundado nessa parte das técnicas de negociação, cada vez mais. Bem, agora nós estamos vendo aí as cinco estrelas, essas cinco estrelas que iluminam o PDCA e que dão consistência para toda essa metodologia. E nós estamos vendo, portanto, mais uma vez, esse pentagrama vitruviano que constitui, então, essa constelação e que dá consistência a essa metodologia toda. E a gente começa com essa metodologia para chegar aonde? Na prospectiva. Agora a gente já sabe aonde que a prospectiva se enquadra, como é que a gente aproxima a prospectiva das técnicas de gestão e das técnicas de planejamento. Ok? Vamos falar um pouquinho de prospectiva agora, finalmente. Agora sabendo como é que nós estamos, vamos falar um pouquinho de prospectiva. Nós estamos falando de futuro. Michel Godet, que tem essa frase lapidar, é a maior referência hoje da Europa em prospectiva. Ele esteve no Brasil aqui em 2011 e tendo em vista a vinda dele, e nós terminamos, o Instituto Sagres é membro, terminamos por criar a Rede Brasileira de Prospectiva, que vai fazer o encontro desse ano no dia 12 de novembro. Estão todos convidados, vai ser aqui em Brasília, lá no auditório do Senado. Mas, Michel Godet tem essa frase que é lapidar, né? Se nós estamos falando de futuro, e eu não quero mexer com a crença ou com a religião de cada um, mas essa daí é a nossa, é aquilo que nós acreditamos, ou seja, o futuro não existe. O futuro está aí para ser feito. O futuro é parte daquilo que nós todos, atores, fazemos ou deixamos de fazer. Aquele que deixa de fazer, alguém estará construindo o futuro por ele. Ele pode não estar construindo o próprio futuro, mas alguém estará fazendo por ele. Então, nas ações e omissões de cada um de nós, é que nós estamos construindo o nosso futuro. bem, não podemos cair na esparrela da vidente portuguesa. Vou deixar que vocês leiam, por favor. É claro que é uma brincadeira, né? É óbvio. Esse daí, é porque um amigo me mandou, ele pegou no site do jornal Sensacionalista, aquele jornal que é aí, da televisão lá, que é isento de verdade, ou seja, só tem mentira, né? É óbvio que é uma brincadeira só. Bem, o mais bacana aqui é o último ali, que ela virou atração no bairro por receber pombagiras com sotaque lusitano. Mas, voltando a falar sério, nós estamos falando de prospectiva estratégica. Se fosse prospectiva por si só, ela seria estudo de futuro. Interessante. sempre ajuda, sempre ajuda a olhar para o futuro e estudar o futuro seriamente, não como vidente ou como uma cartomante ou coisa parecida. Mas, quando a prospectiva ganha esse adjetivo de estratégica, é porque nós estamos falando de gestão estratégica. Então, ela passa a ter características que vão emprestar à prospectiva um ar de pragmatismo, de realmente fazer as coisas acontecerem. Bem, esses são os níveis da administração. Quem que é administrador aqui, por favor? Tem que ter muito na área de orçamento, obrigado. Somos administradores, não é? Então, a administração sempre trabalhou com os três níveis, o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de prazo, o triângulo tem que ser invertido. Nós estamos falando de o estratégico longo prazo, tático, médio prazo e o curto é a parte operacional. Para o serviço público, o que seria longo prazo? O que seria médio prazo? O que seria o curto prazo para instituições públicas, como é o caso do Ministério Público? Alguém poderia me ajudar? O PPA? Então, ótimo. A senhora está falando aqui do PPA, o PPA seria médio ou longo? Médio. Perfeito. O orçamento? Não. Perfeito. Não, olha só, a gente trabalha muito com o serviço público, não que o orçamento seja um planejamento de curto prazo, a gente sabe que o orçamento na verdade ele reflete o planejamento de curto prazo, mas sim, sim, em grande parte esse planejamento de curto prazo é traduzido no orçamento que seria o curto prazo. O médio prazo é o PPA, o plano plurianual, que nós estamos agora no penúltimo ano, o ano que vem é o último ano do PPA, a gente sabe que ele é descasado um ano da gestão governamental e o próximo PPA vai vigir de 2016 a 2019, não é isso? Então, e o longo prazo? Quantos PPAs são o longo prazo? Quanto tempo? Quanto tempo? Depende da instituição, a senhora está falando 20 anos, eu acho que, por exemplo, para o Ministério Público trabalhar com uma geração 20 anos é bastante adequado, que seria quatro ou cinco, cinco PPAs. Acho bastante adequado. Mas isso varia, porque o que é longo prazo, por exemplo, para uma empresa que trabalha com tecnologia de ponta, como celular, etc., para eles, oito anos é longuíssimo o prazo. Para uma companhia, para a Eletrobras, por exemplo, que trabalha com, entre você fazer o planejamento de uma hidrelétrica e o primeiro quilowatt gerado, às vezes, são 15 anos de obra. então, talvez ele precise de mais do que 20 anos para fazer um bom plano. A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela trabalha já com, eles já alongaram, mas eles trabalham com cenários para 2035, para 2040, não é isso? Então, varia muito, mas a senhora está absolutamente certa, quer dizer, nós temos que ver alguns PPAs para frente para poder chamar de longo prazo. bem, a perspectiva estratégica, ela não, já vimos, ela não adivinha futuro, até porque isso é impossível. Então, para que serve, em especial, a perspectiva? Começa que ela flexibiliza os nossos modelos mentais, e olha, flexibilizar o modelo mental não é fácil, mesmo para a gente que trabalha com isso, quantas e quantas vezes a gente não se pega achando que o mundo vai continuar sendo igual a hoje. E, na verdade, o que a gente pode afirmar é que o mundo de amanhã, as rupturas de tendência, na verdade, são muito mais comuns do que a própria tendência. Mas a gente, todos nós, e eu me incluo nisso, a gente tem, talvez pela vivência, pela experiência, a gente tem o viés de achar que não, que nós vamos continuar seguindo a tendência. Isso fica muito claro nas pesquisas que fazemos. Identificar ameaças e oportunidades, quer dizer, ela está sempre olhando para o ambiente externo da instituição, apoiar a análise da conjuntura atual, quer dizer, eu tenho que olhar a conjuntura com esses olhos de prospectiva, apoiar o processo decisório e, por último, subsidiar a análise de dinâmicas governantes. Kis van der Heide tem um livro muito interessante que é publicado aqui no Brasil, Kis van der Heide trabalhava na Shell na década de 60, no final da década de 60, ele tem um livro chamado Planejamento por Cenários, onde ele advoga que uma instituição, quando consegue chegar a planejar por cenários, ela muda toda a sua cultura com evidentes ganhos de produtividade. A Shell a Shell é antológica, porque junto com o Kis van der Heide trabalhava Peter Schwartz com o Pierre Hivac, Pierre Hivac era o chefe, na época em que a Shell no final da década de 1960, fez cenários, foi a primeira instituição de âmbito mundial a fazer cenário e dentre os cenários eles levantaram que sim o petróleo que valia centavos de dólar o barril ou um ou dois dólares o barril, o petróleo poderia haver, ter uma crise onde os países produtores poderiam se unir e o petróleo passaria a ter o preço regulado não pela lei da oferta da procura, mas sim por características ideológicas, religiosas, políticas e assim sucessivamente. Quando, e eles fizeram uma série de coisas na Shell conseguiram convencer a direção a se preparar para uma eventualidade como essa, entre outras coisas prepararam as suas refinarias para produzir mais gasolina do que óleo diesel porque a gasolina levantaram ficaria mais cara do que óleo diesel e o óleo diesel poderia ser substituído por gás ou por carvão etc, mas a gasolina não e foram procurar petróleo no Mar do Norte que agora as reservas estão se esgotando. Quando veio a crise em 73 eles estavam absolutamente preparados quando veio a segunda crise em 79 o Brasil abriu falência nessa época quando veio a segunda crise a Shell que era a sexta das sete irmãs do petróleo passou a ser a primeira e a Shell continua porque essa equipe a que eu me referi saiu da Shell fundou a GBN é uma empresa de consultoria que trabalha com prospectiva chamada Global Business Network ela é talvez a maior empresa de consultoria dessa área do mundo depois do Instituto Sagres é que eles não sabem que nós existimos mas tudo bem é brincadeira é brincadeira mas a GBN nessa época eles saíram da Shell e o primeiro contrato da GBN foi da própria Shell só que eles não pararam nisso vale a pena entrar no site a Shell publica cenários naquilo que eles querem que a gente saiba eles têm cenários que como diz o comercial da cerveja é da diretoria mas aquilo que eles querem que a gente saiba a Shell foi a primeira empresa de petróleo do mundo a se declarar empresa de energia e não de petróleo tem uma série de coisas que valia a pena falar sobre a Shell que não cabem aqui agora senão estoura o tempo bem mas eu queria falar da prática da prospectiva porque até agora falei de método falei de técnica falei de metodologia alguém conhece essa expressão singularidade já ouviu falar sabe o que significa o que é chutar essa palavra singularidade ela foi emprestada da física mas ela não está aí com a ideia de essa proximidade da singularidade não é da física ela foi emprestada da física porque na física a singularidade ocorre em pontos do espaço mais uma vez voltando ao nosso cosmos em pontos do espaço onde as leis da física não funcionam por exemplo um buraco negro segundo a teoria acho que nunca ninguém teve num buraco negro mas segundo a teoria num buraco negro as leis da física a lei da gravidade luz etc e tal não funciona de onde vem essa expressão singularidade para falar da perspectiva terrestre ela vem do seguinte os teóricos afirmam que as nossas vidas serão tão drasticamente alteradas pelas tecnologias nas próximas décadas ainda neste século que o mundo vai passar por transformações radicais na área política na área econômica na área social na área ambiental na área científica e tecnológica tudo isso influenciado pelo avanço das tecnologias e de onde é que eles tiram essas ideias eu sei que está um pouco pequeno mas o importante é a gente ver aquela curva tendencial a teoria é a seguinte pois não daí a tendência de a gente deixar de ter mais generalidades para ter mais especialidades a singularidade como um conceito novo essa da árvore do conhecimento que você está falando de cada vez mais ela é dividida e subdividida não sei não sei isso é um pouco complexo porque dizem que a tendência é você saber cada vez mais sobre cada vez menos não é isso? quer dizer no limite alguém vai saber tudo sobre nada é uma brincadeira mas na verdade não se trata só disso a singularidade é mais explicada aqui olha dá uma olhadinha na aceleração dos grandes eventos da evolução da história da humanidade nós estamos falando ali aquela parte de cima em voltar nove mil anos com a revolução da agricultura da humanidade aí se passaram muitos milênios e décadas até que não está escrito ali eu gosto muito de falar do período das grandes navegações para trazer aqui o nosso Instituto Sagres que homenageia os patrícios com a escola de Sagres que era a NASA do século 15 do século 16 depois nós tivemos a revolução industrial no século de 18 e 19 as duas revoluções industriais depois nós tivemos ali acho que está escrito ali o homem foi a lua em 1969 acabamos de comemorar depois nós tivemos a criação da web da internet observem que há espaços de tempo cada vez mais curtos agora o genoma humano cada vez mais curtos também o que nós estamos vendo aqui embaixo é uma curva de tendência que é exponencial exponencial é é é é é é é é é radicalmente diferente de alguma coisa linear é linearmente é linearmente eu eu dou 30 passos eu vou de 1 ao 30 exponencialmente eu dou 30 passos eu vou de 1 a 1 milhão só que no começo é 1 milhão mesmo depois confiram por favor só que no começo as duas a reta e a curva se parecem por isso que vem desde lá da revolução da agricultura 9 mil anos atrás e demora para que a exponencialidade comece a se afastar radicalmente e nós estamos vendo aqui somente no último século no século 20 essa curva começa no ano de 1900 o século 20 foi um século radicalmente drástico para a história da humanidade nós tivemos duas guerras mundiais tivemos uma crise sem precedentes em 1929 nós tivemos a gripe espanhola que em 1918 matou mais de 20 milhões na Europa é nós tivemos coisas acontecendo de toda ordem e no entanto o progresso das tecnologias o progresso da ciência e da tecnologia ele continuou nessa escala exponencial apesar disso tudo a ponto de então observe claro que com pequenas variações nós estamos vendo ali uma curva tendencial isso não é é de tendência não é absolutamente é uma reta ou uma uma curva a ponto de eu quero eu quero trazer o mesmo gráfico um pouquinho mais avançado ali se a gente colocar essa exponencialidade hoje nós já temos computadores que tem a capacidade do cérebro de um inseto só que isso é exponencial isso significa que daqui a mais alguns anos nós vamos ter computadores com a capacidade do cérebro de um rato isso provavelmente vai ser na segunda década do século 21 agora década de 20 mais algumas mais alguns anos algumas poucas décadas por volta de 2040 se é que essas projeções estão válidas nós vamos ter computadores com a capacidade do cérebro humano mas isso é exponencial mais algumas décadas ou poucas ou mais alguns anos nós vamos ter computadores com a capacidade do cérebro de toda a humanidade não precisa acreditar em mim não precisa eu também tenho minhas dúvidas eu acho que isso é um pouco polêmico mas o que eu quero deixar é o seguinte que exponencialmente as coisas estão mudando e muito eu não tenho dúvida se realmente isso vai acontecer eu também tenho minhas dúvidas ainda mais que por princípio eu sou dogmático mas eu acho que vale a pena a gente ver o que que esses cientistas estão falando a respeito de singularidade e desse incremento todo que nós estamos falando basicamente essa singularidade vai se dar pela convergência dessas ciências que estão aí e que vão mudar radicalmente a vida de todos nós eu queria destacar aqui a nanotecnologia queria destacar a robótica queria destacar a engenharia genética que vai mudar radicalmente a nossa saúde a maneira como a gente se trata etc etc mas isso vale também uma uma longa exposição eu queria dentro desse conceito trazer uma notícia de antes de ontem jornal valor econômico nós acompanhamos já faz algum tempo já faz alguns anos que nós acompanhamos a internet das coisas e essa daí é mais uma notícia que sai sobre internet das coisas já ouviram falar internet das coisas pois é é que a gente que acompanha tudo que sai a gente chama a atenção internet das coisas é o seguinte são aparelhos ligados a internet e que não necessariamente são operados por uma pessoa por um ser humano eles se ligam a internet eles se falam entre si e se falam também com aqueles aparelhos que são operados por nós só que você ou seja a potencialidade disso é tão fantástica que que a gente tem uma dificuldade imensa até em em dar exemplos desse desse potencial é eu gosto de brincar por exemplo com a cerveja na geladeira né que você pode colocar um chip desse na prateleira da sua geladeira e quando você tirar a penúltima cerveja ou a antepenúltima a gente não pode deixar o estoque baixar muito né então tira a antepenúltima é a geladeira vai avisar o supermercado e que no dia seguinte ele vai entregar a cerveja na sua casa ah mas isso é muito lúdico vamos vamos falar de outra coisa menos lúdica é bem me perdoe a a a a grosseria mas imagine um vaso sanitário que a cada vez que você usa ele vai medir a sua ele vai fazer o exame a você é é veja só veja só tem um lado maravilhoso porque ele vai ele vai fazer exame vai se conectar com o seu computador ou com o seu iphone e vai formar o seu médico se você tiver alguma alteração mas ele vai formar também seu plano de saúde então tudo tem sinal do bom tem sinal do bom a nossa privacidade que a gente reclama tanto ela vai para o espaço definitivamente e o plano de saúde ele pode a partir dos exames que são feitos diariamente com você ele pode estabelecer um padrão único para você e cobrar de você unicamente quer dizer se você é aquele cara que exagera um pouco na cervejinha como eu estava falando se você é aquele cara que não come adequadamente que continua com a sua pressão alta ele ele vai cobrar mais caro de você do plano de saúde ou então ele pode fazer um perfil se você é uma pessoa saudável ele vai fazer o perfil seu e vai cobrar menos de você do plano de saúde é existem outros exemplos existem milhares de exemplos para a gente falar sobre isso gostaria de chamar atenção porque isso vai mudar radicalmente a nossa vida nos próximos anos e a gente a gente não se apercebe eu tenho um trabalho vou contar rapidamente aqui que eu chamo de mecanimais alguém sabe o que é mecanimais quem tem filho tem que saber o que é mecanimais então eu tenho netos então eu sei por causa dos meus netos mas a gente tem os mecanimais que estão em processo de extinção mecanimais extintos e mecanimais que estão nascendo a gente tem um trabalho que a gente faz uma analogia com os mecanimais por exemplo chave é um negócio que está morrendo não sei se vocês sabem está aí rapidamente processo de extinção daqui a pouco a chave vai ser o seu telefone você aproxima bluetooth e você vai abrir inclusive o seu carro né bom tem tantos mecanimais que já morreram vocês se lembram do negócio que chamava fita cassete né abridor de garrafa coisas desse tipo bom mas depois a gente brinca mais de mecanimais vamos vamos avançar porque senão meu meu prazo estoura quem é que está fazendo é prospectivo é o bacana é que tem muitas instituições privadas muitas instituições públicas que já estão preocupadas já estão apoiando sua gestão estratégica na prospectiva é na verdade o Brasil está bastante atrasado nisso em termos de de prática aqui na américa do sul o país que mais pratica prospectiva estratégica é o peru por incrível que pareça ele ele tem lá o prospecta peru é que anualmente recebe pessoas do mundo inteiro para falar de prospectiva o méxico é bastante desenvolvido na américa latina é a colômbia tem um prospecta colômbia o chile tem um prospecta chile nós temos a rede brasileira de prospectiva que está como eu falei no terceiro ano de encontros mas a gente gostaria que mais pessoas fizessem apesar disso esse movimento é crescente a gente gostaria que fosse exponencial como a curva da tecnologia mas não identificamos ainda se é ou não esse é o cenário dos ambientais 2020 feito pela secretaria do meio ambiente do estado de São Paulo está disponível no Google basta basta gugar que vocês vão achar esse trabalho foi feito em 2008 2009 e influenciou foi incorporado no atual plano no PPA no plano plurianual do governo do estado de São Paulo que está vigindo hoje esse aqui é um trabalho que foi feito na Bahia para a cadeia produtiva de petróleo e gás foi feito pelo IEL Instituto Eovaldo Lodi da Confederação Nacional da Indústria um trabalho que também foi bastante incorporado e utilizado em especial no âmbito da CNI esse aqui é um trabalho do plano de Goiás tem algum tem alguém de Goiás aqui por favor esse foi feito em 2010 era no governo anterior o governo atual não incorporou totalmente aquilo que foi deixado mas foi um foi feito através do PNAG Programa Nacional de Apoio à Modernização e Gestão dos Estados tem tem também cenários que foram descritos dentre eles aquilo que a gente chama de cenário foco e que a gente colocou a gente fez como se fosse uma revista é claro que não dá para ler ali mas aquela revista está datada de 2030 porque a visão era para o plano Goiás 2030 e o cenário nesse caso apesar de todas as técnicas que a gente tem ele foi descrito de uma maneira lúdica e para descrevê-lo de maneira lúdica nós descrevemos como se fosse uma revista publicada em 2030 contando em reportagens a história de Goiás nos últimos 20 anos vamos combinar que eu acho que em 2030 nós não vamos ter mais revista de papel mas nós estávamos em 2010 a gente era obrigado a fazer de papel ainda está certo então se quiserem também está disponível muito interessante a gente vê como é o que se chama cenário mais recentemente nós participamos do cenário da saúde no Brasil que foi feito pela Fiocruz e esse aqui é o Projeto Brasil Três Tempos sempre me perguntam mas nós temos alguma experiência de âmbito nacional federal sobre isso etc no primeiro governo Lula e idos de 2004 2005 2006 nós tivemos a honra de participar intensamente desse projeto que foi conduzido pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos e a gente tinha era Três Tempos porque o primeiro tempo era 2007 que a gente chamava não de horizonte temporal mas sim de alavanca de propulsão 2015 para alinhar com os objetivos do milênio e 2022 2022 é muito significativo porque são os 200 anos da nossa independência a gente brincava na época que é o que o Brasil quer ser quando crescer e para 2022 que a gente desenhou cenários naquela época também está disponível depois o Núcleo de Assuntos Estratégicos foi transformado em SAI Secretaria de Assuntos Estratégicos que está aí até hoje mas como eu falei se a gente fosse buscar e não resiste a 10 minutos de Google quem estiver conectado tem inúmeros trabalhos sobre isso no mundo todo eu estou trazendo esse aqui da Rússia esse embora esteja em inglês mas é é um trabalho feito por um organismo público da União desculpe da Rússia União Soviética desde 91 não existe mais mas é porque eu estava pensando na Ucrânia então se vocês forem pesquisar isso já tem alguns anos vocês vão encontrar lá alguns cenários que dizem respeito diretamente a a questão e a problemática do gás é que passando pela Ucrânia abastece o resto da Europa e a gente pode fazer uma analogia muito interessante com o que está acontecendo hoje naquela naquela parte do mundo aliás não está aqui mas eu gostaria de fazer uma referência também ao Estado Islâmico é tem um livro que foi publicado pelo Heródoto Barbeiro em 2006 aonde ele ele Heródoto Barbeiro traduz os cenários que foram feitos pelo Conselho Nacional de Inteligência ele chama de CIA porque se falar Conselho Nacional de Inteligência ninguém sabe o que é agora se falar CIA a gente lembra do James Bond aquele negócio para poder vender o livro e ele descreve quatro cenários para 2020 nesse livro e um dos cenários chama Novo Califado You'll think twice before you answer your telephone if you want to use your video attachment And to guess who this is Joker will belong to the past You'll dial anyone in America direct as if he were the corner grocer You'll have TV screens an inch thick on your wall They'll show color pictures as big as you want in three dimensions And so the atomic age was born and a giant of limitless power was placed at man's command Airplanes will extract nitrogen out of the air send it raining over sterile fields and the dying land of the former will be brought to life again Our first flying men never dreamed of the speed of tomorrow's travel Under electronic guidance with all hazardous accidents removed Our citizens will be able to fly from New York to Los Angeles and arrive an hour before they start after they've reset their watches The prevention of destruction the defense against atomic attack is another plus that science is working on Here is part of our electronic reception committee for the uninvited guests High on the list of wonders already with us is the mechanical double dome The electronic brain This is the great know-it-all of the future He or it is already able to add faster than the entire income tax bureau translate languages to tabulate evaluate dissipate innovate recreate inoculate precipitate not as yet procreate What you may ask is the application of these talents to the life of the common man For the answer let us call up on a common man Olha de todas essas aí eu não sei se vocês concordam comigo mas de todas essas o telefone celular que ao mesmo tempo uma benção e uma maldição é sensacional né essa é sensacional pessoal olha estou à disposição para perguntas por favor fique à vontade eu tenho só um comentário como nós estamos na curva exponencial planejamento estratégico de 30 anos eu acho que uma prospectiva de 30 anos eu acho que é muito no máximo 10, 12 anos agora porque estamos numa curva exponencial isso mas olha tem coisas possíveis viu tem coisas possíveis de a gente ver nesses 20 anos também garanto que tem agora óbvio tem coisas que nós nem imaginamos que vão acontecer nesses 20 anos e que certamente vão acontecer ninguém disso ninguém tem dúvida disso Mauri parece que atrasei um pouco o pessoal já está querendo ir embora não é isso mas se tiver mais alguma pergunta vai ser servido o jantar isso está servindo o jantar mas permaneça à disposição professor com relação a prospectiva e planejamento estamos falando de 10 anos isso mas eu vejo os planejamentos de longo prazo na verdade com tristeza né porque a gente vê a sua apresentação brilhante mas a gente vê que no âmbito da administração pública planejamentos de 10 anos eles praticamente encontram muita resistência para serem executados até porque nós temos o senhor falou aí do PDCA nós temos essas peças de planejamento muito rígidas então quando a gente verifica que algo está errado para contornar dá muito trabalho não é isso e principalmente quando a gente pensa em 10 anos ou 20 a gente vê que experiências mais exitosas na área privada porque o foco ele é mais direcionado e outra situação é que dentro da parte pública nós temos muitos atores que são difíceis de serem vencidos que interferem na busca da estratégia né então muitas vezes o decisor estratégico está buscando aquele resultado mas os atores estão constantemente às vezes com intenções legítimas outras não mas estão atacando a estratégia e muitas vezes a estratégia fica pelo caminho então para não me alongar muito como o senhor vê realmente na prática de fato planejamento estratégico dentro do serviço público é viável olha obrigado obrigado é eu queria começar dizendo o seguinte não é fácil e a sua pergunta é a pergunta não só recorrente como uma das perguntas mais importantes que a gente deve fazer ainda mais no serviço público quando você se refere a esses atores sim é verdadeiríssimo o serviço público tem a influência de muitos atores e mais atores que mudam constantemente com relação especificamente a isso e aí nós trabalhamos com o que eu chamo o que nós chamamos de dinâmicas governantes com relação a isso eu posso lhe afiançar que talvez o serviço a iniciativa privada tem até mais do que o serviço mas a iniciativa privada não tem uma rotatividade da alta administração como costuma ter no serviço público realmente isso que você falou é perfeito você foi exatamente onde precisava mas eu gostaria de acrescentar o seguinte nós temos vários exemplos de fracassos porque quando muda a administração a nova administração considera que tudo que foi feito até a chegada dele não existiu ele quer começar a partir do zero mas nós temos também muitas iniciativas e cada vez mais isso que eu gostaria de trazer aqui porque é verdadeiro a gente tem sentido isso a gente tem muitas iniciativas exitosas e eu vou lhe dizer quando é que ela se é assim a maior característica da exitosa é quando eles conseguem quando em uma administração há tempo suficiente para fazer o desdobramento da estratégia nos níveis táticos e nos níveis operacionais por quê? porque quando você a partir da concepção estratégica você consegue desdobrar elaborar os planos táticos e depois elaborar os planos operacionais os servidores como um todo eu estou falando de administração pública eles chamam para si aquele planejamento então essa chamada para si que psicologicamente chama-se introjetar quer dizer ele assume como seu aquilo que foi feito coletivamente por todos porque o desdobramento é sempre com a participação de todos os integrantes da instituição até daquele mais daquele mais humilde é é isso torna a instituição muito mais forte e é claro quando muda a autoadministração ela vai ter novas diretrizes vai mas essas novas diretrizes vão ser correções de rumo mas não começar do zero porque ele vai chegar vai encontrar uma organização e eu estou falando de coisas práticas não gostaria aqui de contar o santo mas o milagre eu estou contando né mas nós temos vários exemplos práticos disso de organizações muito bem sucedidas que porque conseguiram fazer isso então a gente costuma dizer no instituto o seguinte se houver tempo de desdobrar para os planos táticos e para os planos operacionais a possibilidade de sucesso é muito grande complementando a sua pergunta é extremamente interessante que todos os profissionais do estado principalmente servidores públicos tenham esse nível de consciência talvez a gente considera uma das situações mais graves a solução de continuidade como o professor vem falando agora tem coisa pode ter um órgão uma instituição mais difícil do que gerenciar do que um estado como um todo exemplos de estado que tiveram citar o MT mais 20 no estado de Mato Grosso Espírito Santo a gente tem um exemplo também de alguns anos atrás do próprio estado do Ceará como estava o estado do Ceará agora interessante que no exemplo desses três estados houve uma talvez uma felicidade da própria gestão do estado que a liderança soube se colocar disseminou isso na cultura dos servidores e quando o próximo governante veio ele aproveitou a maior parte do plano estratégico do estado de longo prazo então esses a gente foi ver Mato Grosso na época e o estado de Mato Grosso tinha dado uma arrancada em todos os eixos estratégicos então é interessante é viável sim agora o papel do gestor público é extremamente importante a realidade vem mudando muito rapidamente então o plano estratégico se não tiver um bom estudo prospectivo ele tende a ficar em pouco tempo obsoleto entendeu é fundamental que além de fazer um plano muito bom esse plano seja também dinâmico e flexível quer dizer nós temos que estar acompanhando e fazendo essas ações corretivas quer dizer a nossa metodologia prevê até uma sala de situação ou chame do que quiser mas para poder fazer esse acompanhamento diário esse acompanhamento semanal de maneira que os planos vão tendo ações corretivas e ele possa efetivamente ser traduzido em ações concretas se a gente pode ver uma prospectiva tranquila o meio ambiente quem não está vendo que o meio ambiente vai ter problemas daqui a 10 anos 15 anos mas todos os governos ou até mesmo o ministério público tem dificuldade de estabelecer uma política para defender o meio ambiente pelo menos a minha visão bem simples não tenho muita mas o que acontece é porque como eu tenho que executar orçamentos anuais se por algum motivo eu não consegui executar aquele orçamento licitações burocracia por algum motivo eu não consegui executar esse orçamento no próximo ciclo orçamentário no próximo ano eu já vou ter dificuldade de novo de correr atrás daquela meta que eu deixei de cumprir então eu já tenho uma quebra do meu PDCA e isso dentro de um ciclo de 10 anos se eu repito muitas vezes o resultado eu não alcanço então esse orçamento fixo demais junto com os atores que todas as vezes atrapalham na busca do resultado do foco é um desafio que a gente fica realmente às vezes congelado vale a pena ter uma prospect de 10 anos se eu estou trabalhando 2, 3 anos em uma situação vem um ator externo inclusive às vezes com força de lei e muda completamente a política muda o direcionamento orçamentário muda toda a perspectiva do que se está se fazendo então na iniciativa privada não o foco é o lucro o foco é a vitória então ele independente do que possa estar atacando ele está se livrando dos atores inconvenientes mas na administração pública muitas vezes não conseguimos nos livrar dos atores porque inclusive eles fazem parte da própria administração olha a brincadeira aqui é a seguinte a gente pode chorar junto está certo quer dizer um dá apoio para o outro mas a verdade é que não só eu me referindo a instituições que nós estamos dando exemplo aqui que estão dando certo com essa com essa ideia é preciso uma mudança de mentalidade isso é fundamental a cultura para a gente poder mudar mas ele está falando de países se a gente der uma olhadinha nos países desenvolvidos aqueles que vale a pena a gente olhar a gente vê que apesar da salutar alternância de poder política que deve haver em todo o regime democrático mas nós vemos que as grandes metas os grandes objetivos não mudam quer dizer eu tenho um objetivo aqui e a gente trabalha vocês viram aqui com objetivos eu tenho um objetivo a maneira de alcançar aquele objetivo eu posso achar ideologicamente que eu posso ir por aqui o outro pode achar que é por lá mas a verdade é que se eu não alterar muito os meus objetivos todos nós vamos nos sentir impelidos a fazer com que aquilo realmente aconteça de maneira alguma eu poderia dizer para você que isso é fácil mas o que eu quero deixar aqui é o seguinte muita gente já está pensando nisso e se fosse fácil não tinha graça e não éramos nós que estava aqui para fazer o ministério brasileiro é similar eu acho que o ministério são dois anos a gente a gente as vezes fala executivo quatro anos é muito pouco se nós formos olhar para trás alguns órgãos de todos os tribunais superiores aqueles que realmente conseguiram criar uma cultura de pensar e agir estrategicamente nos seus profissionais nos membros inclusive esses tribunais estão fazendo uma tremenda mudança embora embora a gestão mude de dois em dois anos tá bom eu quero agradecer a brilhante palestra que faz a gente certamente refletir sobre os cenários futuros e nós entregamos esse certificado para o senhor muito obrigada e parabéns tá Verônica muito obrigada tá